Então gente, esse vídeo é mais um vídeo explicativo do que tutorial e coisa do tipo E tem muita gente com dúvida nisso O que dá perda de desempenho, lag, essas coisas assim em jogos? No computador no caso né Olha, existem muitos fatores mesmo Primeiramente é saber se o seu jogo roda no PC Mas aí existe outro cofator importante Que nem sempre aquelas configurações de memória, GPU e CPU ditas pelos fabricantes do jogo São necessariamente aquilo que é real Então existe esse cofator, por exemplo O meu computador tecnicamente falando Ele não era pra rodar metade dos jogos que roda Entendeu o que eu estou falando Outro fator muito importante que a gente está entendendo É a atualização dos drives de vídeo Tem gente que não gosta Mas é sempre importante atualizar o drive de vídeo Se você usa a NVIDIA Se você usa a NVIDIA Eu não conheço a NVIDIA direito Nunca tive placa da NVIDIA Mas a NVIDIA, se o problema foi esse Eu sei que hoje em dia Muita gente usa SSD e SSD não tem um espaço tão grande quanto um HD, por exemplo Então é importante a gente estar sempre instalando os drives de vídeo de forma limpa Você tem lá a opção para instalar de forma limpa Você tem lá a opção para instalar de forma limpa Ele vai tirar os registros do driver antigo e vai instalar o novo sem ter nada para interferir Isso você não vai ter perda de desempenho mais em jogos Se for esse o caso E você não vai ter perda de espaço no seu sistema Eu sempre faço isso inclusive Outra coisa que causa também lag nos jogos É você ver se você está com outros aplicativos abertos Que causem, que puxem determinados fatores como CPU e GPU Ao mesmo tempo que você joga Como navegador, programas para gravar vídeo Programas para baixar torrent Steam Steam não, porque a gente precisa dela para estar jogando Mas esse tipo de coisa geralmente puxa muita coisa Entendeu? Então é sempre bom a gente estar verificando isso Eu fiz até uma pergunta para um rapaz aqui Que ele tem um canal Que eu falei para ele Cara, eu acho engraçado o seu computador Porque o seu computador é mediano E você consegue colocar o wallpaper engine Que é um programa onde tem wallpapers animados E o computador dele roda muitos jogos lisos Eu falei como é que você consegue Ele falou simples Eu desabilito o wallpaper engine Porque o wallpaper engine consume muita memória de vídeo E CPU Então se você colocar junto com o seu jogo Pode ser que tenha perda de desempenho Outro fator que causa Pelo desempenho dentro de um computador Agora falando da parte de hardware É a questão da Por exemplo, a gente tem a CPU A pasta térmica É aconselhável você trocar de 6 em 6 meses Tá O cooler também limpar ele Em 6 em 6 meses Da mesma forma as memórias RAMs É a sua placa mãe de uma forma geral Tirar a poeira dela Isso ajuda bastante E não pensem que o computador Ele é eterno O computador tem um prazo de vida útil Tá Tempo que a gente consegue levar 5, 6 anos aí Mas isso é muito difícil E... Outra coisa importante É vocês verificarem se o Windows que vocês atualizaram Não está influenciando diretamente em determinado jogo Outro passo muito importante É vocês verificarem se o seu jogo foi bem otimizado Às vezes o seu jogo é bom Mas ele não está bem otimizado Por exemplo, Red Dead Redemption 2 Ele foi mal otimizado pela Rockstar Pelo incrível que pareça Então é comum dar lag em determinados computadores Outra causa muito comum É... E que a gente acha que não é tão comum assim É... A gente na verdade nem pensa nisso Na hora que está baixando o jogo É o jogo ser mal feito mesmo Por exemplo É... Jogos que... Inicialmente você tem o computador Para rodar no médio Você tem que jogar no low E mesmo assim Às vezes dar gargalo Por problemas do próprio jogo Então tudo isso aí Tem que ser levado em consideração Eu sou muito fã por exemplo aqui A maior parte dos jogos são da Ubisoft E a gente sabe que Às vezes a Ubisoft não liga muito Para otimização, né? É... Mas... Até que nos últimos jogos Ela tem quebrado galho A Netherrealm realmente não liga Mas... Bom... Esse também é outro fator Que pode ser a causa do lag no seu jogo Então o importante é que você entenda E verifique cada coisa Uma coisa e cada vez, entendeu? A... Não saia formatando o computador à toa Porque isso diminui o prazo de vida útil Do sua máquina Ou do seu HD Ou SSD Que estiver instalado no sistema operacional Ok? Formatação é o último caso E... Normalmente... Se você acha que Formatar pode realmente Tirar lag É porque você está iniciando o sistema Com vários arquivos já abertos Isso é muito comum Muitos programas pedem para inicializar Com o sistema E as pessoas Simplesmente deixam E isso Causa perda de desempenho Muitas das vezes Eu tive em... Em 2008 A 2010 Um computador com 512 MB de memória RAM É... Tinha um Windows XP E um PC E um PC Obviamente se você olhar para o computador Hoje em dia Aquele computador É um lixo Eu entendo A seu ponto de visão Realmente o computador Era muito fraco Porém É... Ele dava lags excessivos Por exemplo Se eu trocava o tema do computador Ele dava lag Né? Por quê? Porque eu deixava muitos programas Inicializarem junto com o sistema Então essa coisa de... Ah... É... Claro Se você usa... É... Se você só entra no computador Para... É... Utilizar o... Navegador E X programar para trabalho É importante você deixar ele Inicializar com o Windows Para facilitar a sua vida Caso contrário Se você joga principalmente Né? Eu acho que é um pouco desnecessário Você estar fazendo esse tipo de coisa Principalmente o Chrome Que consome uma quantidade de CPU E memória RAM imensa Entendeu? É um navegador que promete Nunca tirou esse tipo de coisa Né? De... Diminuir o consumo de RAM É... O meu atual computador Tem 16GB de memória RAM DDR3 Na DDR4 Ok? Eu tenho um Core i5-34-70 É com Bush até 3.20 Eu tenho... É... Uma... GPU Ou placa de vídeo Se assim você preferir É... Uma GT 7030 Com 2GB de vídeo Do DR5 Ela é uma Exo White Da... Como é que é? Da... 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 Da Galaxy, tá? Mas também a da Gigabyte É muito boa E é isso A minha máquina roda a maioria dos jogos da atualidade Tudo bem que os jogos mais recentes Eu sou obrigado a rodar no low Mas de qualquer forma Ele roda tranquilamente E eu acho o seguinte Vocês tem que ver uma série de fatores Ah... Muitos programas no meu computador Dão muito problema Vão dar lag no... 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 No jogo Vão dar lag se estiverem abertos ao mesmo tempo Caso contrário não São simplesmente... Vão ficar simplesmente armazenados e ocupando espaço Apenas isso As pessoas antigamente tinham uma mania muito errônea De achar que botou o jogo no computador O computador ia estragar e o computador ia dar problema No sentido de travar É que as pessoas na verdade deixavam muitos aplicativos em segundo plano O que causava muita... Mas muita queda de desempenho Você quer ver um programa que deixa muitos aplicativos em segundo plano Até hoje? É o Chrome Essas extensões do Chrome Ficam todas em segundo plano Consumindo memória RAM Excessiva Entendeu? É normal É... Eu por exemplo tenho pouquíssimas Se eu tenho duas extensões do Chrome É muito Eu sei que tem muitas extensões que são muito boas Mas eu acho que o navegador consome muita RAM Tanto no celular Quanto no PC Ok? É... Tirando isso eu não vejo outros fatores assim Que realmente possam ocasionar A sua queda de FPS A não ser que por exemplo Sua placa de vídeo esteja esquentando Porque ela já está ficando velha Ou coisa do tipo Aí você tem que verificar com o técnico Entendeu? E tem um último fator Que talvez possa ser É o caso da fonte Sua fonte pode não estar Rendendo mais aquilo que vendia E aí sua placa de vídeo precisa de determinada Capacidade elétrica Não está recebendo E não está conseguindo trabalhar no seu melhor potencial Então são esses fatores que causam Perda de desempenho O chamado lag no seu jogo Na questão da emulação É um pouco mais diferente É um pouco mais complexo Eu não vou abordar neste vídeo Ok? Eu só estou abordando Fator jogo que veio para PC Portado do PC Não emulação Porque emulação é outro Outro fator Outra coisa que não tem nada a ver Ok? É isso aí galera Espero que eu tenha conseguido Abrir um pouquinho a visão de vocês E talvez tenha solucionado aí Quem sabe o problema de vocês Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço a todos Valeu, falou e feio Tchau 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 Tchau